. 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 Pronto, é o Wizz, é o Wizz Tem um cara atrás da bomba, atrás da bomba A, o Amai Tem? Tá, atrás da bomba A Tratada bomba A Matou o Amai, matou o Amai Wizz, marca de fora, marca de fora, viado É sua, é sua Boa Só te dar cara, só te dar cara, GG Não precisa dar cara não Não precisa Fake, fake Ele vai pular, ele vai pular, tá ameaçando Vamos tirando a tirinha Parou, parou, parou Vai pular, vai pular Boa Let's bora, boys Eu morri pra C4, sendo que eu estava no vaso Trux Meu amigo Porra, antes de fazer o vertical, só deixa eu colocar os fuzes Já deixei os dois lados funcionados, só não ativa Cara, vem com a câmera da válvula, o cara só tacou C4 Igual Pode ativar, pode ativar, pode ativar Apagado Vai, 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 vai Tô olhando Cara, mira em janela, pô Ah, tô sem carga Não é Mas eu vou fazer melhor, peraí Nossa É, a bomba quase morreu pro meu caminho Hum, peraí Mano, o cara passou embaixo de mim o timing muito específico E aí E aí Janela, janela, janela Ai, vai, vai Caramba na liga aí, paci Na liga? Não na liga aí, eu estava aí Os dois janela, os dois janela Os dois janela Pais, sai da liga, tira a cara, tira a cara, tira a cara, só marca a porta da banheira, marca a porta da banheira. Janela do bom no corredor. Direita, Pais, direita, Pais, direita, Pais. Não, 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 não. Pulou a janela. Pais, acorda, irmão. Não, não tô brincando não, velho. Porra. Peraí, Sreker, peraí, Sreker. Eu vou abrir a reta, tá, peraí, peraí, Leris. Vai. Vai abrir porta, vai abrir porta, cuidado. Tem cara vindo escada. Tô indo pra... Tirei banche. Tem gente vindo trincheira, tem gente vindo trincheira. Eu tô trincheira, eu tô trincheira. Como que cê tô trincheira, mano? Tem na escada, guys. Vou pegar, vou pegar. Tem malas, tem um cara malas fodido. Tirei bancheira. Peguei. Calma aí, guys. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Tomei da liga, tomei da liga, tomei da liga. Tomei da liga, tomei da liga. Tomei da liga, tomei da liga. Só consegui fechar azul. Passa a plant, passa a plant, passa a plant. Não dá, tem um cara pilar. Tem um cara pilar. Último tá em cima, último tá em cima. Vai descer azul, vai descer azul. Pode ir. Mano, o Lueds ele é louco, mano. Não é possível. Ele gritando, trincheira, trincheira. Caralho, tá trincheira, rapaziada. Vocês tão fazendo a minha Art Fest, mano? Tirei um jammer do paredão. Dois jammer. Tirei uma Fnarch, uma Banshee. Tem um no lobo, tem um no lobo. Tem um no lobo, tem um no lobo. Tem um no lobo, tem um no lobo. Não, arsinal não tem ninguém, só do lobo. Só do lobo, só do lobo múltiplo. Pera, sai da edição, sai da edição. Eu consigo pegar ele. Peraí, peraí, peraí. Dá no lobo. Derrubei o do lobo. Ele tá avançado. Não tava não, não tava não. Ele avançou. Na hora que eu terminei de fazer o maveco, eu fui mirar, ele tava avançado. Mas tem passagem sim. Peraí, ei, se abre direitinho, por favor. Mano, tem um cara avançado no cinza, velho. Tem um cara avançado no cinza, velho. Tem um cara avançado no cinza, nos pixels do maveco. Onde que ele tá? Onde que ele tá debaixo? Cuidado atrás de você, hein. A agenda tá aberta. Eu tô no drone, tem drones ali no cor de janela, relaxa. O cinza tá aberto? Ele tá avançado nos pixels. Ele tá bem avançado aqui, velho. Tá colado aí, eu acho. Tem um tela aqui da escala principal? Puxa, roda a câmera aí, ó. Tem, mais ou menos. O drone tá dentro do arsenal, velho. É, o maluco não pare não. O principal tá subindo, cara. Puxa, principal, 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 pessoal. O lobo, 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 parta o lobo, parta o lobo. Principal, principal, pessoal. Principal, parta o lobo. Joga, droga. Tomei. Fenrir no lobo. Fenrir no lobo. Falei que tinha uma volta aqui. Lobo não, lobo não. É. Tava não, tava no paridão aqui. Mano, que fenrir chato, velho. Corro! Aparece um disco de rock aí. Aparece. O cara tá varando de longião? Que susto. O cara tá varando de longião, mano. Que susto, piada. Onde que tá essa sogra? Escada abaixo comigo, escada abaixo comigo. Bora, 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 bora. Calma, gente. Pro direita, pro direita, pro direita. Tô marcando a volta, tá marcando a volta. Se subir a escada, eu perco. Tá na cozinha, entrou a cozinha. Muqueou, muqueou na cozinha. Aqui ó, tá em cima do balcão. Quebrou meu droga. Boa, perfeito, guys. Ó, sobe aqui que eu vou atacar um droga. Tem um cara pra reunião, tem um cara pra reunião. Precisa que tire choque do azul? Dá uma olhada. Ninguém na reunião. Não tem, não tem choque azul. Tem um cara aqui, é mocada aqui ó. Em cima da plantinha, em cima da plantinha. É mocada. É mocada. Abre elétrica. Tô indo abrir. Abre elétrica. Minha flex fura mais que uma folha. Ai meu Deus, eu tomaste quatro. Ih, colocaram choque, colocaram choque. Eu tenho granada, tenho granada que precisar. Relax. Meu Deus, eu enri a granada. Ai meu Deus. Perfeito. Vou ter que marcar as costas aqui, tá? Tá. Tô sem drone, velho. Tô sem drone. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho. É um comigo na garagem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá, tá. Tem um pilar, tem um pilar eu acho. Vou esquerda, vou esquerda. Tem um cara pra cima. Se eu morrer a costas, gente. Se eu morrer a costas. É um comigo, é um comigo. Ó. Um, um é no bombe do outro lado. Bombe A, um bombe. Avançando, avançando na elétrica. Avançando na elétrica. Pegou. Boa, galera. Perfeito, mano. Missão aliada bem suscetida. Let's go, team. Mano, eu tô começando a achar que esses moleque não é chitado não, mano. Isso. Ah, pra mim também tá dando. Isso daí é geral. Pra quem usa Vulcan, né? Pra quem usa DirectX, não tá rolando. Quarta bomb? É, play frente, tá? Eu acho. Peguei um. Onde é que você queria liga? Não precisa fazer não. Não precisa fazer não. Aqui, mas... Ajuda ele lá. Ajuda ele lá. Guys, eu não tô ouvindo o que o Rando tá falando, tá? Se ele passar alguma carga é importante. Ajuda ele no paredão. Agora, no paredão. Muti, abre pixel de 12 no paredão. Abre pixel de 12 no paredão, você der. Ou volta a bomb. Ah, tem um cara aqui. Hum... Tem um cara aqui. Nossa, meu Deus não pode correr. Peguei a janela bomb. Tem um bomb? Tem um glass dentro do PC. Um glass no montanha PC. Tão virando fonte comigo, eu acho. Esse pain. O montanha tá na porta do bomb. Ah, não. Peguei o glass. Boa. Montanha pro meu bomb. Voltou. E a Nomad, sabe onde a gente tá? A Nomad? A gente tá na 10. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui agora no... Minha montanha tá no... Paredão. Tá. 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 Tá indo pelo corredor. É... Aquela passarela. Boa. Cadê você, Entry? A Nomad, não vai ir. Corredor. Fora, tem mais tável. Vi, 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 vi. Boa, guys. Caralho. Tá vindo lá fora, tem mais tável, mano. Cara, esse roundzinho malandro. Ó, dois morrendo aqui em três. Quebrou pra mim. Se é isso. Quebrou um fio de choque. Caralho. Vou ver. T4. Pra trás não pilar ninguém. Ó, deitado, 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 deito. meu Deus do céu o doc tá no atrás do do pico do pilar é um no corredor faz barulho, faz barulho correu, correu, correu ah não de onde? ele morreu no atraco amarela faz barulho era durante uma longa semana era o que estava protegido maravilhosos maravilhosos flui Tchau, tchau